No meio bem de perto, vou te mostrar a física do espaço Pra te encarar, desde Kepler Vão te surpreender, são mistérios que eu vou revelar A lei das órbitas, sol enfoca os planetas giram Parecem deboche na Félix, Peiélio Não dá pra negar, a velocidade varia, é pra alucinar Órbitas celestias, dançam pelo ar numa dança cósmica sem parar Além das áreas, segredos vai guardar no perênio Mais rápida giram Mais rápida giram Mais rápida giram